A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um Grauk. Preciso de pelo menos 20 homens para derrubar aquele Grauk. Então temos que achar outro jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que ela é Brimbor, anjo. Que ela é Brimbor. O maior ferreiro da Segunda Era. Eu ouvi as histórias, mas eu lembro o meu nome agora. Mudei a história da Terra Média. Eu criei os anéis. Problema resolvido. A responsabilidade disso tudo é minha. Por isso o Salmo está atrás de mim. Não. Não, o Mestre Brilhante é bonzinho. Ele cuida de nós. Feche essa boca, insolente. Maldito guardião. Não sabe nada do Mestre Brilhante. Eu conheço a lenda dele. Como o Salmo enganou você a forjar os anéis. Ele torturou você e sua família. Eu preciso. O Mestre faz ele também. Onde está? Eu não me lembro de nada disso. E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar. Sim, lembrar. A gente... Desenterra mais tesouros. Sim. Sim, sim. Então ele leva a gente até ele. A gente... Legenda por Sônia Ruberti